Eu estou aqui nesse papo com os internautas, com essa conversa com o Franco, e hoje tendo a alegria de ter entre nós aqui nesse bate-papo, nosso querido Ciro Franco, um dos grandes artistas do Brasil e do mundo. Bem-vindo, Ciro. Obrigado, obrigado. Ótimo estar aqui com vocês, com os internautas. Boa tarde a todos. Então tá, vamos lá para mais um bate-papo com a Marconi. Marconi, o Edson Alves da Silva pergunta no Google+. Governador, qual o balanço que o senhor faz sobre a cultura no seu governo e o que pode ser melhorado? Olha, o balanço é longo, temos muitas ações que foram realizadas. Eu diria que uma das principais características desse governo na área da cultura é a interlocução com os artistas, os cantores, com todos os produtores de cultura, num diálogo sempre franco, muito aberto, onde a gente vai aprendendo a cada dia a inovar mais e a promover mais a cultura. Eu diria que um dos grandes lances desse governo foi a criação, a instituição do Fundo de Cultura. É importante informar que nesse mês de agosto todos os projetos que estavam em condições de serem pagos já foram pagos, nós investimos no fundo aproximadamente 6 milhões e meio agora em agosto. Todos os projetos que estiverem prontos de serem pagos agora em setembro serão pagos e também em outubro. É importante ressaltar que nós antecipamos, inclusive, o calendário que estava previsto para os pagamentos agora em agosto. acho que outras questões vão ser destacadas. Nós dobramos o valor da Lei Goiás, de 5 para 10 milhões de reais. A Lei Goiás, como todos sabem, foi criada no primeiro mandato nosso e ela tem sido um instrumento eficaz de promoção de artistas e da cultura de uma maneira geral. Nós fortalecemos muito o FICA, que foi criado no primeiro governo, já fomos para a 16ª edição, criamos o FICA na Comunidade, mantivemos festivais como Canta Primavera em Pirinópolis ou Temporada de Chato em Porangatu, realizamos a 2ª e 3ª Conferência de Cultura, estruturamos o Plano Estadual de Cultura, também é importante destacar a criação do FIBO, que é o Festival Internacional de Música em Goiás, que vai para a 2ª edição, isso foi feito agora. Criamos a AGPEL Itinerante, a Caravana Cultural, que é o Goiás Girarte, fica na comunidade, também definimos como prática desse governo o lançamento de editais em todas as áreas de cultura para democratizar o acesso de artistas, a restauração de inúmeros espaços culturais como o Centro Cultural Martins Serenê, o Otomarx, o Cine Cultura, o Centro Cultural Gustavo Rita, e nessa área do patrimônio nós também já desenvolvemos projetos de restauração da antiga chefatura da Polícia de Goiás, com patrimônio tombado aqui na Faça Cine, contratamos o projeto de restauração da igreja Nossa Senhora Conceição em Jaraguá, iniciamos a obra de restauração da igreja de São Sebastião e Silvânia, e já estamos com a minuta de decreto pronta para o sistema de museus, que é o CEMU. Também, em parceria com o Ministério da Cultura, instituímos agora em agosto o projeto Coerce Criativo, vamos realizar o primeiro Fórum Internacional de Cidades Criativas, o primeiro Prêmio Goiânico de Jornalismo Cultural. Enfim, são muitas as atividades, além, é claro, do apoio direto aos artistas, tanto nas artes plásticas, pintura, escultura, quanto no cinema, através do FICA, na música, na literatura, em todas essas áreas de atividade, nós estamos permanentemente sintonizados com a cultura e apoiando a cultura. modéstia à parte, eu acho que sou um governador sintonizado com essa área e sou um dos governadores contemporâneos que mais apoio tem dedicado a essa área tão vital para a nossa sociedade. Ciron, agora para você. O Pedro Vasco, de Instagram, está perguntando. Ciron, por que você não expõe suas obras na internet, também como os outros artistas? Na verdade, eu criei dois sites, já tem acho que mais de 15 anos e as pessoas me sempre perguntam isso, mas eu acho que eu estou tão envolvido com o meu trabalho que eu coloco através das galerias no período que eu estou fazendo exposição. Estou pensando em renovar e atualizar meu site, que eu acho que é super importante. Marconi, a Cláudia Barroso, de Queiroz, pergunta no Facebook, como você pretende fazer com que a cultura seja mais presente nas escolas estaduais? Isso é um desafio. Os estudantes, as crianças, os jovens são muito criativos e é preciso que essa criatividade seja cada vez mais despertada. Acho que é chegada a hora do secretário da Cultura e o secretário da Educação estarem cada vez mais próximos, definindo e criando algumas iniciativas culturais mais eficazes e mais permanentes nas escolas. A gente sabe que existem iniciativas próprias e características de cada escola, cada uma faz de um jeito. Acho que seria legal se nós fizéssemos algo mais conectado, algo mais estratégico, mais planejado. Seria legal a gente ter uma política assim. Eu vou sugerir isso ao secretário de Cultura e à Secretaria da Educação para que a gente já comece a materializar isso rápido. Um momento mais eficiente, mais duradoura. E com cronogramas definidos, com certeza, daria um grande impulso às artes e às atividades culturais e à própria criação. Posso entrar aqui um pouco na conversa? Eu acho o seguinte, quem mesmo que fez a pergunta aí? Isso aqui foi a Cláudia Barbosa. Cláudia, essa é uma opinião minha, hein? Eu acho o seguinte, eu estudei em colégio público, eu acho muito interessante que vocês estão sentindo falta disso, coloque isso no papel e reivindique para o secretário o que vocês pensam, porque é muito importante também, eu acho, que a juventude apontar caminhos. Olha, nós queremos mais música, nós queremos, enfim, eu acho que pode ser uma ideia aí que vai facilitar com que as coisas funcionem em conjunto. É, e nós somos muito receptivos. É, claro. Todo tipo de sugestão, se você sabe disso. Claro, exatamente por isso que eu disse que eu acho que aí fica só esperando, né? Você propõe coisas e eu acho que essa geração tem a grande ferramenta que é a internet para poder mudar, inclusive, a própria escola. Eu acho que o aluno tem que sentir dono da escola, cuidar da escola, criar eventos, chamar o poder público para, enfim, dialogar, financiar essas coisas e tem muitas coisas que são fáceis de fazer, precisa desse diário. Nós temos um governador aqui que foi o primeiro governador, na minha opinião, que olhou com sensibilidade para a cultura. Mas eu acho também que é legal a gente propor. O que a gente quer? O que a gente pensa que é cultura? É, você está certo. A proatividade não pode ser só do governante. Não, não, acho que não. A atividade precisa se existir de lá para cá. A juventude, a estudar, a sociedade. Os garacuteiros, né? Claro. Eles... Precisam nos provocar. É, e eles também, por exemplo, eles ocupam a cidade. Isso eu acho que é uma coisa super importante. Você vê que de tanto eles ocuparem, hoje, vários já estão em galerias de arte, já vivem disso, né? E numa época que eles começaram, o negócio era muito difícil. Então, acho muito importante que a sociedade, sobretudo os jovens, digam, nós queremos isso. Verdade. É importante ouvir do Ciron, que é um artista renomadíssimo, craque, ouvir a sua opinião sobre grafiteiros. A gente tem muita qualidade. É, claro. No passado havia muito preconceito, hoje a gente, a sociedade absorve bem, curte e avalia como produtivo o que eles fazem. Eles modificam a cara da sociedade, né? É, e sabem também, a sociedade sabe diferenciar o que é bom e o que não é. É muita coisa de qualidade. É, mas mesmo o que não é bom, digamos assim, é uma manifestação, que a sociedade também tem que entender isso, né? Quer dizer, é uma manifestação da solidão de grupos, de gangues. Então, isso é um fenômeno importante. E não é, quer dizer, eu acho que eles também contribuem, de uma certa forma, a ponto que a gente está falando aqui, né? Claro. Então, é importante. Então, eu acho que os alunos devem tomar conta da escola. A escola é nossa, cuidar, né? Eu acho que quando você tem um pouco esse projeto, eu acho que facilita tudo. O arroba montanalu e pergunta pelo Twitter. A pergunta vai para vocês dois. Cinema, prosa, artes, plásticas, música sertaneja. Quem vocês mais gostam das expressões culturais? Eu gosto de tudo um pouco. Claro que eu tenho minhas preferências. Agora, eu respeito a pluralidade, a diversidade. Os que gostam do sertanejo, da música caipira, do raiz, do rock, do jazz, do blues. Enfim, do funk, do punk, enfim, isso tudo eu respeito. Eu tenho algumas preferências. Eu gosto muito de música popular brasileira. Gosto muito do jazz. Ouço sempre que posso música clássica. Admiro a boa pintura. Eu adoro a pintura, por exemplo, o Cirón. De vez em quando eu vou lá na telinha dele e fico lá, olhando quadro para quadro. Eu gosto dos artistas que se dedicam, que criam com base, enfim, nas suas múltiplas interpretações das coisas que vêm, mas que levam a sério. O Cirón é um artista que tem nome, que é respeitado por todos nós, mas o Cirón leva muito a sério o trabalho dele. O Cirón trabalha muito, se dedica muito. Por isso que ele produz muito e produz com qualidade. Mas eu respeito todas as diversas formas de expressão cultural. das mais simples, das mais sofisticadas. Eu, no século XIX, não existia música clássica, música erudita, música popular. Existia música. Eu comecei a ouvir música muito cedo. Tive o privilégio de ser amigo da Belquise Spencelli, saudosa e grande figura, grande pianista brasileira, goiana. Eu tenho um tipo de música que eu uso no meu ateliê, que quando eu estou fazendo uma, estou preparando algum trabalho longo, dois, três anos, aquela música se repete 24 horas por dia. Eu faço um mantra. Depende da música que eu escolho. A questão, assim, dessas diversas escolas de música, que depois foram criadas pelo homem, tem muito a ver com os guetos, o funk, o hip-hop. Agora, tudo isso é uma manifestação humana. Agora, o que eu gosto para ouvir é... Eu gosto de música popular brasileira, mas no ateliê, por exemplo, agora, já tem oito meses, eu estou ouvindo só cantos gregorianos. Fica 24 horas por dia, então... Mas isso tem a ver com a arte que você está produzindo. Tem a ver com a arte que eu estou produzindo. Estou fazendo um trabalho que vai ser exposto o ano que vem, vai percorrer o Brasil, que é ouro, é, são tudo em ouro. Então, ouro lembra a Renascença, que lembra... E aí tem tudo isso, porque o ouro em si só, o material, o ouro, ele já traz em si histórias loucas, de beleza, de morte, de poder, né? Então, ficam os cantos gregorianos o tempo todo. Mas para ouvir, eu gosto de quase tudo, assim. Eu acho que música é boa. Eu acho que você se sintetizou bem. Porque a música boa é ruim. Música boa, vale todas as áreas. Literatura, arte, tudo é assim, né? É boa ruim. Pessoas, né, velho? Pessoas também, né? Maiconi, a Micaela Oliveira, de Araújo Amorim, pergunta no Facebook. Governador, além das melhorias que o senhor já fez na área da cultura, qual o seu futuro plano de governo para a cultura no estado de Goiás? Bom, nós temos uma série de projetos que precisam ser continuados e melhorados. Não dá para a gente ficar inventando toda hora alguma coisa... A roda, né? É, nem ficar reinventando a roda. Nós temos que levar muito a sério o fundo de cultura, porque ele propicia aos produtores recursos para levar adiante suas criações, a sua arte, a sua obra. Nós temos os projetos que já existem, que precisam ter continuidade, considerando sempre a necessidade de serem melhorados. Nós também temos uma boa interação com o Ministério da Cultura, com os programas do Ministério da Cultura, e temos uma boa interação hoje com municípios que apoiam essa área de cultura, além de uma boa relação com os produtores de cultura. Nós vamos, no próximo governo, construir mais um espaço de cultura e convenções grande, que vai ser em Aparecida de Goiânia, estamos concluindo uma agora em Anápolis, já temos o Centro Cultural Oscar Niemeyer, fizemos a Vila Cultural, e vamos construir também um espaço de cultura em Goiás, na cidade de Goiás, na antiga Vila Boa. Em relação a projetos específicos para a cultura, eu diria que se nós ampliarmos e continuarmos o que já existe, já é uma coisa legal, mas nós vamos, na campanha agora, depois dos debates que estão sendo feitos, coordenados pelo secretário, pela nossa equipe de planejamento, nós vamos apresentar algumas coisas novas que ainda estão sendo definidas. A Juvelina do Amaral pergunta via nosso WhatsApp, Ciro, qual é a sensação de levar a cultura e o nome de Goiás para o mundo? Eu acho que é, primeiro, às vezes dá medo, não dá? Sou uma pessoa que eu sempre trabalhei, eu tive muita sorte, ganhei prêmios, muito garoto ainda, eu trabalhei muito essa história, assim, da emoção, de não deixar o peso, porque, olha, quando eu tinha 28 anos, já havia ganho a Bienal de São Paulo, e havia ganho todos os outros prêmios aqui no Brasil. E aí fui para a Europa, fiquei dois anos pensando muito nisso, pensando o que é o Brasil, porque o peso de você ter que fazer, de ter que ganhar e ter, isso foi difícil, eu fiquei dois anos praticamente pintando muito pouco, só vendo e tal, e só tudo olhando para o Brasil pré-histórico. que no Museu do Homem, quando eu fui para Paris, eu não fui para o Museu de Arte Moderna, eu fui para o Museu de Arqueologia, Antropologia, e lá é que nasceu aquele monumento às nações indígenas, que eu tive contato com toda a nossa ancestralidade. Então, eu sinto orgulho, e esse orgulho, claro, me faz um pouco carrasco de mim mesmo, porque eu destruo muito mais do que faço. Às vezes você chega lá e aquele quadro estava pronto, não resistiu, desmanchei. Mas isso faz com que você também continue ampliando o leque de expressão do seu próprio trabalho. Marconi, Sara pergunta pelo Facebook. Governador, o que a sua gestão realizou e realizará para a área da cultura no interior do Estado? Nós já realizamos alguns projetos de restauro, eu diria que nos três mandatos nós restauramos algumas dezenas, quase uma centena de patrimônio aí, de material, de prédios, históricos, igrejas e outros. Nós construímos alguns espaços importantes para a cultura no interior, centro de cultura de Porangatu, centro de cultura de Cavalhadas e Pirinópolis, estamos construindo centro de cultura em Palmeiras, nós melhoramos o Teatro São Joaquim em Goiás, e ajudamos a revitalizar vários espaços de cultura em Goiás, em Pilar de Goiás, em Corumbar de Goiás, em Lusiana, são cidades históricas, em Miquelândia, enfim, além dos projetos que foram destinados ao interior, à interiorização, projetos importantes, como o Festival de Cinema, FIC, que está em Vila Boa, o Canto da Primavera e Pirinópolis, que o Pirinópolis recebeu muitos investimentos também, ou temporada de teatro em Porangatu, em Aruanã, nós criamos agora o Festival de Música, temporada de Aruanã. Agora, isso também leva em consideração a vocação de cada cidade. Nós estamos apoiando todas as cidades que têm algum tipo de vocação, quer para a cultura, quer para o turismo, e que demandam o nosso apoio. Também não dá para você impor determinadas regras a uma cidade. É preciso que haja uma interação, que as pessoas demandem também. É preciso ter uma história. As cidades que têm uma história dedicada à cultura sempre tiveram e mereceram muitos projetos da nossa parte. O arroba Rafael Oaraújo, via Twitter, pergunta, Marconha, soube que tem um projeto de tornar os prédios da Praça Cívica em museus históricos, assim como a Aécio fez em Inas. Isso pode acontecer em Goiânia? Pode acontecer sim. Nós acabamos de ceder agora um projeto que nós elaboramos. Até quem elaborou foi o Chibilco Luiz Fernando. E repassamos ao Ministério do Planejamento, do Estado da Cultura, um projeto de revitalização da Praça Cívica. Esse projeto será executado pela Prefeitura de Goiânia com o recurso do Governo Federal. Nós fizemos a doação de todo o projeto. Um dos meus desejos, e eu quero, se for rematerializar isso agora, é transformar, dentre outros, o Palácio Esmeraldas em um ponto de cultura, em um museu, o Museu Palácio Esmeraldas, aberto à visitação pública. A Gina Delbianco pergunta, via Twitter, para Marconi e para o Ciron, como a classe artística pode ser ajudada a ter maior acesso para elaborar projetos e cumprir as exigências das leis de fomento? Eu queria só voltar à pergunta anterior, para dizer o seguinte, o Aécio conseguiu, com o apoio de empresas privadas, a revitalização de todo aquele centro histórico ali, da Praça da Liberdade em Belo Horizonte. Aqueles prédios são prédios mais antigos, há um acervo, um grande de prédios, como nós temos aqui também alguns, especialmente em arte de cor. Um sonho que eu tenho é de ver todo o centro histórico de Goiânia revitalizado e as fachadas dos prédios, todas descobertas. Infelizmente, nós temos hoje muitos letreiros, muitas coisas que enfeiam o nosso centro histórico. Goiânia é o segundo principal sítio histórico em arte de cor do mundo, nós só perdemos, lá fora a França e lá para a Miami. Temos prédios aqui maravilhosos nesse estilo, que é o estilo arte de cor, que é o estilo da concepção, do conceito original de Goiânia. Acho que nós temos que ter, junto com a Prefeitura, uma política capaz de dar uma revitalizada global aqui nesse centro histórico, especialmente expondo à população o que nós temos de mais belo na nossa arquitetura, que é esse estilo original. Agora, a outra pergunta que você fez, acabei. Como a classe artística pode ser ajudada a ter o maior acesso para elaborar projetos e cumprir as exigências das leis de fomento? Bom, uma coisa interessante em relação ao interior é que nós temos no fundo de cultura uma linha também para os projetos do interior. Todos os que estiverem interessados, que moram no interior, que são produtores, que são artistas, podem acessar os nossos sites e acessar a própria Secretaria de Cultura. Nessa linha, o Goiás Criativo, que foi inaugurado com 13 consultores para todos os assuntos de cultura e que é gratuito, além dos pontos de cultura que já existem, esse Goiás Criativo vai funcionar como uma espécie de vapt-vult cultural. Esse Goiás Criativo vai ser o canalizador para esse tipo de solicitação que é feito agora. Ou seja, com a contratação de consultores, nós vamos ter condições de, enquanto Estado, oferecer informações, consultoria, para que esses projetos se viabilizem. E projetos que podem ser de iniciativa de qualquer pessoa, em qualquer ponto da cidade ou do Estado. Nós não temos, nem poderíamos ter qualquer tipo de preferência por esse ou por aquele projeto. Caberá ao artista, ao produtor, nos procurar e ser ajudado para que o seu projeto se materialize. Talvez esse seja o lance mais importante agora, para que a gente tenha uma equipe pronta para atender a quem quer criar, a quem quer produzir, com as informações que elas precisam. E simplificar, facilitar a vida. E quem quer produzir não sabe nem como começar. Eu mesmo nunca soube como fazer isso. Mas isso está começando agora. Essa ótima, ótima notícia. A Andreia Top 10, do Twitter, pergunta, Marconi, como funciona o Fundo Estadual de Cultura e a Lei Goiásis? Olha, o Fundo Estadual de Cultura é aberto através de editais, que são publicados pela internet, pelos jornais, para as produções daqui do Estado. As mais diversas produções, em todas as áreas culturais. O produtor compra o edital, o acesso ao edital, de acordo com as regras que são colocadas no edital, ele apresenta um projeto. Na verdade, nós recebemos mil, dois mil projetos de pessoas interessadas em obter apoio do Fundo de Cultura. O Conselho Estadual de Cultura e os técnicos da Secretaria de Cultura avaliam esses dois mil projetos e selecionam os projetos mais viáveis, os projetos melhores, tecnicamente. Ninguém considera nada subjetivo. Os critérios são objetivos e, geralmente, são selecionados 200, 300 projetos, dentre os melhores. Isso vai acontecer ano a ano. A tendência, e pela lei já está estabelecido, é que a cada ano o fundo vai crescer. Até chegarmos a ser o primeiro ou o segundo do país em volume de recursos. Hoje nós já perdemos, só perdemos dois ou três estados em volume, dentre eles São Paulo. Mas, pela projeção e progressão que está dada ao fundo, nós vamos estar entre os dois primeiros do Brasil em disponibilização de recursos para a cultura, através do Fundo de Cultura. Mas é simples. Não teria como ser diferente. A gente tem que fazer uma coisa dessa aberta, transparente e democrática. todo mundo pode entrar, todo mundo pode ir. Vê o edital, se inserir, vê com o Equifar, porque lá tem todas as informações, apresenta seus projetos, agora eles vão ser avaliados por uma equipe técnica e pelo Conselho Estadual, que é quem define. Não tem nem uma vírgula de ingerência política nisso, e nem de qualquer outra questão que seja subjetiva. As decisões são objetivas e técnicas. e todo mundo é convidado a participar. Em relação à Lei Goiásis, é um pouco diferente. Uma pessoa apresenta um projeto, vamos considerar um filme, uma produção cinematográfica, ou uma exposição de arte, de obras de arte, ou uma produção de um disco, de um CD, de um livro. E esse projeto é submetido também ao Conselho, aos técnicos, à Secretaria. Se o Conselho e os técnicos consideram que é um bom projeto, a Secretaria dá um cedo, dá um carinho dizendo que esse projeto pode ser apoiado com base na Lei Goiásis. E aí, o interessado tem que procurar as empresas para que elas financiem o projeto com desconto do que elas vão pagar no imposto de renda. Então, ela é mais ou menos parecida com o que existe em nível nacional. O fundo apenas valida o projeto. Se ele é ruim, não valida. Se é bom, valida. E aí, cabe ao produtor buscar os empresários para que eles possam financiar os projetos e tudo que for gasto pela empresa será gasto, será abatido no ICMS que é pago ao Estado. No caso da Lei Federal, imposto de renda e tal. No caso aqui da Lei Goiásis, o imposto de circulação de mercadorias ou ICMS. A Itana Ananias pergunta pelo Facebook. Marconi, referente à cultura, o senhor já construiu um grande centro de convenções em Anápolis e tantos outros projetos em várias outras cidades. Para Trindade, especificamente, há algum projeto, algum plano? Olha, eu quero anunciar aqui em primeira mão um plano que eu tenho, que vai ser anunciado agora na campanha, que é o seguinte, nós vamos, nesse próximo governo, construir 20 centros de cultura e convenções nas 20 maiores cidades goianas que ainda não têm centros de cultura de convenções. e convenções.